Sabe que eu queria agora, meu bem Sair, chegar na folha, encontrar alguém Que não me dissesse nada Que não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um mundo Onde eu desagulasse todo o desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor Morando no interior, no meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram do abismo Se debatem, se combatem Sem saber Meu amor Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair Adeus 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 Adeus